Hoje em Medicina nós vamos falar sobre o... sobre o fígado, o fígado é um órgão do sistema gastrointestinal, o nosso destino, ele é muito importante porque ele vai ter, ele vai estocar, estocar alimento, estocar, estocar, ele vai também fazer a conhecida hidrólise, hidrólise, e ele também vai construir por meio das proteínas que ele recebe. Então, o fígado, ele... aqui um desenho bem... nem a boca, né? Ó, tô desenhando a boca. É, aqui tá o esopo, pá, aí... depois vem aquela... não, espera. Antes de vir todo aquele negócio, tem intestino, aí tem todo aquele negócio, aí intestino grosso, depois tem aqui o reto e aqui tem o ânus, tá? Aí, ele tá situado por aqui, ó. É, pera, não sei se você tá conseguindo ver. Ele tá situado aqui. E, então, ele... pra ele destruir, ele tem uma... fazer hidrólise, ele tem uma célula que é P450. Ó, que amizade. P450, que ela vai destruir. E... pra... e pra ele juntar também, ele tem a bile. E o... o principal que ele vai... eita, pera. Pra estocar ele vai ter a gordura, a banha na gordura e as proteínas. Aí, tem três formas. Tem como seu... por glicogênio. Ele tem por... é... triglicerídeos. Triglicerídeos. E ele tem por... por monoglicerídeos. Essas são as três formas. E a bile também vai ajudar nisso. É... na hidrólise é a P450 e na construção ele pega proteínas... que ele tem, né? E ele é muito importante porque ele... ele tem aqui... ele chega a proteína e... e... pelo outro lado ele chega o... oxigênio. Daqui é a artéria hepática. Esse daqui é a veia... poro ou vem, que é a... veia portal... ou poral, sei lá como você quer chamar. A veia portal. E ela... dá proteínas. e oxigênio. Hum... então é isso que a gente vê no fígado. Tem bastante... desenho lá e... no... no Google Imagens. E aí você pode ver melhor ali, né? Tem um desenho certinho. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.